Fala tropa, bora que bora, uma CS rankeada aí com vocês Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Foi ti, vamos ver, vamos ver Opa, um bugzinho aqui Ó, eles não viram a gente aqui ainda 50 de dano é nosso Ai 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 Corre, corre Corre, ajuda eu aqui Ah, daí tu não me ajudou né Acabou Um a zero pra eles Olha isso cara, joga bem véi Ó lá ó É só boiar, atrás de boiar eu acho cara Bronze, bronze Ó lá ó Só nego bom Ah, vocês não me ajudaram agora querem me ajuda? Tenha coragem vocês né Vamo lá hein CS rankeada Vamo sair desse bronze véi aqui Tá enferrujado Vai subir um capa véi Tem que subir um capa Pelo menos Tem dois aqui velho Tem dois aqui velho Tem alguém vindo aqui ó Vamo pão Ai 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 Derrubei um véi Vai 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 laranja Meu deus homen é danada é mas já uma que o é nosso em eu vou apelar chega 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 e vamos com a se mexer deixa eu ver que os caras joga bem e foi a loja tem cara lá caiu já finaliza ver como isso mano nas cartão de sacanagem e olha isso aí foi estranho o negócio dessa arminha aqui vem o carme deles são só um tiro velho não entendi nada tá louco rapaz e foi e agora em finaleira só que não vai ter chance o meu time não ajuda deixa eu ver o cara a minha cabeça aqui e como que não morre velho e esse cara está estranho e olha só não pode isso cada um tiro no gelo ó ai 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 sei não em tropa bora 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 brunzinho a gente não sai disso cara os caras são uma máquina e foi o próximo já vamos que vão e tem que upar velho a moco a moco tá top velho falta uma botinha mais legal pra ela e se sapatinho que ia ficar legal cowboy modern o cabelinho e aí 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 deixa eu ver isso aqui opa já achou a partida e aí 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 toma 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 e o time lá olha só velho 11 boiá 19 boiá mestre cê é louco mas só tá aprendendo a jogar e já chama uns cara assim velho e aí e aí e aí como time e aí a velho vocês não se ajudam e aí e tem que morrer mesmo tem que morrer a que que é isso e tem que deixar morrer galera os caras não tão merecendo não os caras não se ajudam os caras não se ajudam paremo né vamos no soco contra eles aqui os caras vem rushando velho quer ver ó o cara nem me viu mano ó ele tá vindo ele tá me procurando aqui ó ó ó ó ó Ele não sabe Toma Ah, velho, quase, 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 quase Vai, 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 mata a rosa, mata a rosa Ah, mano Mas deu boa, a gente jogou bem, tropa Foi por pouco, se não ganhar é por pouco, velho Boa, um a um Tá empatado, hein Jogamos muito bem, conseguimos esperar eles Precisamos eles se perderem ali em cima Demos aquele olé Vamos ver, velho, o que eu vou pegar aqui Mano, o que eu vou pegar Vou de MP5 Foi Vai dar boa, eu confio, hein Todo mundo junto, velho Esse cara não se ajuda Foi mal Foi péssimo Ah, é Se vem um cara aqui, mata todo mundo Ó, só foi falar Sai Eles ruxaram na gente, não tem nem como, velho Ó o cara de bailarina aí Aí não dá, né, jovem Dois a um Bora que bora É Complicado Complicou Acho que eu vou de MP40, velho Vamos ver qual é que é Deixa esses caras ruxar um pouco Vai ser só bala na cara Vamo ver, vamo ver, vamo ver Ui, tomara que eu já não caia de pegada Deu boa Ó, os caras tão vindo por aqui Ele não viu Ele não viu, galera Boa Dois a dois, hein, tropa Agora sim Agora eu vi vantagem O time joga bem Só não ajuda Deixa eu ver aqui Cara, eu vou comprar Aqui, ó Vou upar ela Top Agora sim Falta o que? Se eu não morrer nessa Na próxima eu já upo ela Level 3 Aí tá Tá mech Opa Primeiro bate é nosso Ó, os caras já tão se perdendo Boa 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 Ui, subiu o capa Também, hein Nice, tropa Ai, ai, ai Mata, mata, mata Boa 3 a 2 Conseguimos virar o jogo Vamos Bora, clã Agora, hein Agora, hein Será que vai ser a última? A gente vai ter que fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Foi, foi, foi Gelo Gelo Comprei de tudo Um pouco Que te reparo Vai assim Maquinado E vamos E vamos Quero só ver Ai, 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 ai Complicou Como ele fez isso Não entendi Mas tá 3 a 3 Ai, ai, ai Agora é a decisão Jogou mal nessa Eita Aqui Deixa eu ver Foi 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 Não acertei capa, véi Ah, véi Deu boa, eles ganharam tropa Mas é isso aí, espero que vocês estejam gostando Deixe seu like, escreva nos comentários o que você achou Lembrando, pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube Link na descrição Falou tropa